Para entrevistar a filósofa Marilena Schaui, nós convidamos o professor Bento Prado Júnior, titular de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos e professor emérito da Universidade de São Paulo. O professor Marcos Nobre, do Departamento de Filosofia da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Pesquisas Econômicas. A professora Scarlett Martin, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. O jornalista Lourival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. O jornalista Reinaldo Azevedo, editor-chefe das revistas Bravo e República. E o jornalista Vinícius Torres Freire, editor de opinião do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode fazer perguntas a Marilena Schaui, participar do programa, dar a sua opinião, fazer a sua queixa reclamada, enfim, fazendo uso do telefone 011-252-6525. 011-252-6525. Também pode mandar qualquer observação ou pergunta pelo fax 011-3874-3454. E o endereço do programa na internet é rodaviva.tvcultura.com.br. Professora Marilena, boa noite. Boa noite. Eu queria propor aqui que a gente falasse um pouco aí sobre filosofia nesse primeiro bloco do programa, porque para muita gente isso é uma coisa difícil de compreender o que é e para que serve. E começo não fazendo essa pergunta, o que é e para que serve, mas mencionando uma frase que lida a senhora numa entrevista já bastante antiga, que diz o seguinte, na sua opinião a verdade não pode escandalizar. A minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, o que é que a verdade pode? Bom, a verdade pode escandalizar e deve escandalizar. Certamente no contexto em que eu dizia isso, certamente era alguma coisa acontecendo no Brasil, em que eu dizia, bom, ninguém tem que ficar escandalizado com o aparecimento de uma verdade. Mas na filosofia não, na filosofia é exatamente o contrário. Quando um filósofo alcança uma verdade, frequentemente ele escandaliza, porque essa verdade significa demolição de tradições, demolição de legados ou contestação da realidade existente, da sociedade existente. Agora, no ponto de vista do público em geral, das pessoas em geral, no nosso cotidiano, a verdade é uma coisa mais ou menos como um quadro na parede, quer dizer, nunca sai de lá, está sempre ali. A verdade é imutável, a verdade é eterna, a verdade é permanente. Na filosofia não é assim. Não, eu acho que nem, e mesmo para nós na vida cotidiana, eu acho que nem na filosofia, nem na vida cotidiana. Há um tipo de verdade que é essa sim, é imutável, ela está lá para sempre, e qualquer transformação nela significa catástrofe, que é a verdade religiosa. Porque a verdade religiosa é revelada, e se eu tiver fé e aceitar a revelação, essa verdade é imutável. Mas as outras verdades não, as pessoas têm consciência não só de que elas são capazes de abandonar coisas que elas tinham por verdadeiras e pensar de uma maneira diferente, como elas são capazes de aceitar conflitos entre concepções que se propõem a dizer a verdade. Então, se nós considerarmos que a verdade é um trabalho do pensamento, que a verdade é um esforço de questionamento, que a verdade é uma maneira de interrogar o mundo, nós mesmos, nós temos trilhas verdadeiras, mas nós não temos verdades estabelecidas como conteúdos eternos, a menos que sejam verdades religiosas. Agora, Marcum, há só uma coisinha que eu queria dizer, porque isso apareceu na abertura do programa, essa questão me foi colocada pelo repórter da Veja, ela me foi colocada pelo repórter da República, nas várias ocasiões eu respondi negativamente, e eu vejo que apareceu sob a forma de uma afirmação. A afirmação feita na apresentação é, desiludida da política, ela foi para casa escrever um livro. No nosso caso, só para esclarecer bem, era assim, frustrada com os limites da ação administrativa, a frase é essa, não é desiludida com a política, é uma diferença muito grande. Mas eu acho que a justificação vale, porque passa essa ideia. Claro, porque uma coisa... Exatamente, e eu tenho insistido de que não se trata disso. Eu me senti frustrada com os limites da atividade administrativa, mas não foi por isso que eu fui escrever, foi porque eu fui completar um ciclo da minha vida que tinha ficado incompleto quando o Luiz Herundina me convidou para o governo. Antes de passar para o Reinaldo, é só explicar que muitas vezes a verdade jornalística constrói-se assim, a verdade entre aspas, alguém escreve, o outro copia, o terceiro reproduz, e finalmente, não se sabe bem de onde, surge um fato aparentemente incontestável. No caso da senhora, eu tinha absoluta certeza, não só pelas entrevistas, mas por conhecê-la, de que a questão não era, vamos dizer assim, uma frustração com a atividade política, mas sim com a burocracia que um secretário municipal tem que enfrentar todo dia, se eu não estou enganado. Isso sim. Bom, sem querer furar a forma para o pastor Marco, mas acho que agora a pergunta é inadiável. É compatível, são compatíveis a atividade de intelectual e o intelectual no poder? Quer dizer, o poder e a atividade intelectual são coisas compatíveis? Não, não são. E, então, não sendo, eu queria saber em que medida o Fernando Henrique, como presidente, é um mau intelectual e como intelectual é um mau presidente? Tá, então vamos começar, né? Não, não são compatíveis. Não são compatíveis porque o poder exige de você a velocidade da ação e da ação eficaz e a impossibilidade da reflexão. Enquanto a vida intelectual, primeiro, ela não deseja poder nenhum, né? E ela tem uma lógica e um tempo próprios, né? Que não são incompatíveis com a ação. Não são, de maneira nenhuma, incompatíveis com a ação política e com a vida política. Mas elas são incompatíveis com o exercício do poder, pela lógica e a velocidade da ação que é requerida a cada instante, sob a forma de táticas para cumprir uma estratégia. Não, eu não acho que seja um mau intelectual no poder. Eu acho que é um político no poder, não tem mais nada a ver com o intelectual. A partir do instante em que a opção foi na direção do exercício do poder político, a vida intelectual acabou. A senhora conseguiu ser uma intelectual no poder? De jeito nenhum. Não foi. E nem pretendi. Nem pretendi. Eu sabia que não havia nenhuma possibilidade. Tanto que quando eu era entrevistada, na época da Secretaria de Cultura, enfatizava-se muito o fato de eu ser uma intelectual. E eu dizia, é um engano, é um engano. A lógica da atividade governamental e a dinâmica do exercício do poder não tem nada a ver com a atividade intelectual. E ao enfatizar a sua condição, a senhora acha que era quase como um anátema, alguma coisa assim? Afinal, ela é uma intelectual? Ah, muitas vezes sim. Do meu modo que diz, ah, ela é uma mulher. Ah, ela é uma mulher. Ah, ela é uma intelectual. Então, são anátemas, sim. E você tem que, de alguma maneira, lidar com isso sempre que for possível. Professora, nesse início de conversa, eu fiquei com a sensação de que, se no ano que vem a Marta Suplicy, por exemplo, uma hipótese, fosse eleita prefeita de São Paulo, a senhora poderia aceitar um convite. E junto com isso, como é que a senhora avalia o benefício que o PT pode ter com o que está acontecendo hoje em São Paulo, essa espécie de expurgo, essa depuração que começa a acontecer em São Paulo? Então, para a sua primeira pergunta, a resposta é não. Eu, efetivamente, sou uma intelectual. E, sendo uma intelectual, eu considero que a melhor maneira de participar da atividade política é através de intervenções públicas, debates, polêmicas, participação nas atividades de discussão do partido. Mas eu não tenho nenhuma vocação para atividade administrativa. Foi um sacrifício para mim, foi muito complicado, foi muito difícil. E não é o meu lugar. Eu não faço nem com gosto, nem com prazer. Com relação à segunda pergunta, eu diria que é a sociedade inteira que se beneficia com o que se passa nesse momento de revelação das condições de várias das instituições em São Paulo. Eu penso que o PT se beneficia porque, mesmo nos períodos mais complicados da gestão de Luiz Erundina, uma coisa nunca foi posta em dúvida à direita, à esquerda, pelo centro, nunca é a honestidade de um governante petista. E a maneira como ele trata a coisa pública efetivamente como uma coisa pública. Então, eu penso que a situação atual não é que ela beneficia o PT. Ela faz com que seja recordado, relembrado e recuperado esta marca petista, que é a honestidade política, a honestidade pública, a honestidade administrativa. Agora, professora, a senhora disse que, como intelectual, a senhora não gostaria, a senhora não poderia votar o poder, que a senhora deixaria de ser intelectual, e a senhora quer preservar a sua condição. Agora, desde que a senhora foi para a sua, como se diz por aí, a senhora foi para a sua torre de marfim, coincidiu mais ou menos, mas acidentalmente, com a emergência de um monte de intelectuais afim de poder, que é o grupo de Fernando Henrique e outros agregados. E, desde então, parece que falta oposição, tanto na política como no meio intelectual. Parece que, mesmo no meio intelectual, falta alguém para inventar um outro discurso para se contrapor ao da turma que está atualmente no poder. A senhora sente falta disso? A senhora acha que, por que teve uma dominância tão grande a fala dos tucanos? Por que falta oposição? A senhora se colocaria como alguém que pode trazer algum discurso para deslegitimar esse pessoal? Olha, eu diria que o Fernando Henrique e o grupo que está com o Fernando Henrique não são recentes. Eles têm uma história, primeiro eles tiveram uma história no movimento estudantil, no movimento universitário, e depois eles tiveram uma longa história dentro do PMDB, uma longa história dentro da política. Então, a suposição de que, subitamente, como nascidos como cogumelos, é uma vocação, realmente, para a política. Mas, eu considero o seguinte, talvez uma das características mais impressionantes da política contemporânea mundial seja o fato de que a direita, propriamente dita, foi deslocada do poder, ela está lá com suas ramificações, mas ela não está dirigindo explicitamente. A social-democracia tomou esse lugar. Quer dizer, a direita mundial é a social-democracia, que deu a si mesma, como tarefa, consolidar o neoliberalismo e naturalizar o neoliberalismo. Isso significa que há uma esquerda a ser reinventada. É uma esquerda liberada da carga stalinista, é uma esquerda liberada da carga social-democrata, que é a direita contemporânea, mas é uma esquerda que tem que se reinventar e, portanto, começar com as análises materiais da realidade, as análises da economia e da sociedade, para fazer verdadeiramente oposição. Então, eu não acho que falte, no caso do Brasil, oposições pontuais. Nós temos, continuamente, falas oposicionistas e ações. Só está grande oposição com algo para dizer. É, mas não há uma análise do projeto geral do governo Fernando Henrique e não há o contraponto a esse projeto geral, através de um conjunto também de ideias gerais de oposição. Mas isso é porque a situação da esquerda se tornou momentaneamente muito complicada, porque, facilitado o seu trabalho, porque ela se liberou de cargas complicadas, ela tem, entretanto, que se reinventar e recomeçar suas análises. Eu não sei se eu teria contribuições efetivas a dar. Eu pretendo voltar ao debate público. Eu aceitei um convite da Folha para escrever no Mais. Quando eu terminar o segundo volume, certamente eu pretendo ter mais outras atividades, no rádio, na televisão, nos jornais. E, sobretudo, uma militância que essa eu nunca abandonei mesmo, ao escrever aí o meu tijolo, que é a militância na política universitária. Em relação a isso, Marilena, a militância na política universitária, e voltando às questões pontuais, enfim, nós todos conhecemos aqui as suas considerações críticas a respeito da ideologia neoliberal e a universidade. Aliás, é o título de um texto seu. E você bem mostra, em vários lugares, em vários artigos, de que maneira a universidade que visava a formação acabou por se converter numa universidade de resultados. Voltando também à questão da filosofia e voltando à questão da sua intervenção nesse contexto, eu teria duas perguntas. A primeira, o que a filosofia pode fazer numa tal universidade de resultados? Será que ela não teria algo mais a fazer fora da universidade? E a segunda pergunta, como você vê a sua intervenção, a sua prática política dentro de uma universidade como esta em que nós vivemos hoje? Bom, não, a minha tendência com relação à sua primeira pergunta, Scarlett, é dizer que uma ação no interior, da filosofia no interior da universidade, me parece, nesse momento, essencial. E eu lhe diria por quê. De alguma maneira, essa ideia da universidade de resultados, dessa universidade operacional, eficaz, rápida, que treina e que desfaz a própria ideia de formação e de pesquisa, de alguma maneira, ela se tornou uma ideia hegemônica. Você conversa com os universitários e eles consideram que é assim. Eles sequer vislumbram que a universidade não só não precisa ser assim, mas seria melhor se ela não fosse assim. Ora, o contrário disso, de um modo geral, é do lado da filosofia e do lado das ciências, de uma parte das ciências sociais, que você percebe a reação contra isso. Então, eu diria que a filosofia tem um papel dentro da política universitária que é de lembrar, primeiro, que a universidade que se propõe hoje não precisa ser assim e não deve ser assim. E que há outras alternativas. A filosofia pode repor a ideia de formação, no sentido amplo da formação cultural. E ela pode recolocar o sentido profundo da noção de pesquisa. Em vez da pesquisa ser entendida como achar uma resposta pontual a um problema pontual, é repor a ideia da pesquisa como uma investigação e uma interrogação que abrange toda uma experiência contemporânea. Então, eu diria que o fato dessa universidade querer que a filosofia fique de escanteio produz o resultado contrário. Quer dizer, a filosofia tem muito o que falar. Agora, o que seria o trabalho em termos de política universitária? Eu diria que há vários. Eu diria que se trata, em primeiro lugar, de pensar se o modo de inserção da universidade ditado pela ideia neoliberal. Bom, o que é uma ideia neoliberal? Na ideia neoliberal, a política é a economia, a economia é a finança, a finança é o mercado e o mercado é um jogo. É isso. Ora, se você insere a universidade nesse contexto, você insere a universidade, portanto, no mercado e no jogo. Eu penso que a primeira tarefa que nós temos em termos de política universitária é refutar que o que se faz na universidade tenha que ser determinado pelas exigências e necessidades do mercado. porque isso é a quebra da racionalidade da universidade. Agora, professora, deixa só o Bento fazer a pergunta, por favor. Marilena, você sabe que eu acompanho com muita atenção a sua carreira desde 1960. Essa é bom não insistirmos nessas datas. Portanto, acompanhei de perto o seu trabalho como filósofa e como militante. E, todavia, lendo aqui o dossiê reunido pela palestra da circunstância, descobriu uma entrevista sua que eu não conhecia e que se refere ao seu período pré-universitário, a descoberta da filosofia antes de você entrar na universidade. Traz-se uma pergunta, portanto, pessoal, mas que eu acho que é útil mesmo para o grande público, se você explicasse como é que você descobriu a filosofia, por que a filosofia assumiu a importância que assumiu para você e até agora, quer dizer, como é que a jovem Marilena, estudante secundária, descobriu a filosofia e o que desta descoberta anima até os dias de hoje ao escrever o Spinoza e aquilo que vem por aí, que também gostaria de saber depois o que vem depois do Spinoza. Olha, Bento, como experiência anterior à universidade e a descoberta da filosofia, eu acho que duas coisas aconteceram. A primeira foi a maneira como o professor João Vila-Lobos dava aula de filosofia. E o meu primeiro curso de filosofia, aos 16 anos, foi, aos 15 anos, foi um curso sobre lógica. Em que escola? No colégio Presidente Roosevelt, aqui em São Paulo. Colégio Estadual. Colégio Estadual. A minha pergunta é porque, inclusive, eu também fui iniciado na filosofia pelo professor Vila-Lobos, uns dois, três anos antes de você. Exatamente. Então, foi para mim a luminosidade, a coisa mais impressionante foi a descoberta do pensamento. De que há o pensamento, de que o pensamento segue leis, que ele segue normas, que ele tem regras, a relação entre o pensamento e a linguagem. Isso foi um deslumbramento. Ao lado disso, eu tive uma formação religiosa muito profunda. Tive crises místicas. Mas eu tinha um problema muito sério com a formação religiosa. E que, bom, é o problema de Santo Agostinho, Santo Agostinho resolveu, dentro da religião, e eu não resolvi. Ele é Santo Agostinho, eu não sou. que é comum um Deus onisciente e onipotente, um Deus bom, misericordioso e justo, e que, portanto, pode tudo e sabe tudo, cria os seres humanos sabendo que eles vão pecar e pune o pecado da criatura que ele mesmo fez e que ele sabia que iria pecar. Então, o problema da culpa, e de, sobretudo, da culpa diante de um Deus onipotente e onisciente, né, e foi insolúvel. Então, de alguma maneira, foram essas duas coisas que me levaram para a filosofia, não é? O fascínio pelas operações do pensamento, né, e a necessidade existencial de uma resposta para a origem da culpa, da dor, do sofrimento e da punição, né, e eu diria que no percurso e logo no início do caminho, a descoberta de Spinoza foi uma resposta para essas duas questões, né, então, ao mesmo tempo, você... Só descobri Spinoza com que idade? Ah, eu tinha o quê? Bento, quantos anos eu tinha, meu Deus do céu? Foi em 1965? 5. 65. Eu nasci em 41. Eu era bem jovem. 24. É. Agora, eu acho que o Spinoza que eu faço é... ele é o resultado da sua orientação, quer dizer, de como você, como meu professor, como meu orientador, me fez pensar filosofia e escrever sobre Merleau-Ponty. Eu sinto uma presença fortíssima, sua e do Merleau-Ponty, no Spinoza que eu faço. A senhora, não sei, eu vou me atrever aqui a fazer uma pergunta sobre o Spinoza, apesar da minha absurda ignorância sobre o assunto. Eu estudei um pouquinho de filosofia também no curso, no colegial, porque aquele tempo existia isso, e hoje em dia acabou, e depois na universidade, mas muito superficialmente. mas a sensação que me passa é que a senhora de alguma forma procura enxergar para escrever 900 páginas, de corpo, de corpo 7, com mais um enorme adicional, a senhora procura enxergar detalhes que talvez não estejam, digamos assim, explícitos no original. Estou errado nessa avaliação? Não está. É como talvez um Urives ou alguém assim pega uma pedra e procura ali com um instrumento ótico qualquer, que a Lésio Spinoza polia e fabricava, tentar ver assim o veio que está escondido nessa história. Ai, Marco, eu fico tão feliz com o que você acaba de dizer, porque eu acho que é assim mesmo. É assim mesmo. Uma vez, muitos anos atrás, a dona Gilda de Melo e Souza leu uma primeira versão de um pequeno ensaio que eu tinha escrito sobre o Cândido de Voltaire e ela disse o seguinte, é muito interessante a maneira como você como você escreve. A impressão que a gente tem é que há um mar e muita coisa sobre a superfície desse mar, mas você mergulha, vai lá embaixo, pega uma pedrinha e traz para cima. Depois você dá outro mergulho, pega mais um pedregulho e traz para cima. Ou seja, eu trabalho mesmo no nível do detalhe e do implícito. Isso tem uma consequência, viu, Marco? A consequência é que eu sou prolixa. Isso me leva a escrever muito. então, por um lado, eu acho que é uma maneira de trabalhar que vai desvelando mesmo coisas escondidas, coisas obscuras, coisas implícitas, mas, ao mesmo tempo, vai ampliando a quantidade do texto. Então, eu tenho inveja de quem é capaz de escrever pouco. Marilena, mas isso não vai exatamente na tradição, na boa tradição da filosofia da USP? Em que medida a tua leitura vai divergir desses padrões clássicos de leitura de texto que são ensinados no departamento de filosofia da USP? A divergência começa pelo lugar que a história tem. Quer dizer, não é apenas a análise da lógica interna do texto e o desvelamento dos seus implícitos, do que está tácito nele, do que está pressuposto, do que está envolvido, mas o fato de que o que eu procuro mostrar é que a ideia de contexto histórico e texto filosófico não faz sentido. O que você tem é uma história que é constitutiva como experiência do filósofo. Ela é constitutiva da obra que ele escreve, ela é o objeto da interrogação dele e a obra, na medida em que ela faz parte desse tempo também, ela atua sobre esse tempo e ela faz parte da experiência histórica. então a diferença entre a minha formação e o trabalho mais normal do departamento de filosofia e o que eu faço é esse desbloqueio, diria assim, do tempo histórico como constitutivo da própria obra. então a nossa tentativa de botar ordem aqui num programa desse tipo evidentemente se foi em benefício do programa de Goel. Falando um pouco mais de política, a senhora numa entrevista também de 89 mais ou menos, definiu a década de 80 como conservadora superficial e injusta com a criação artística, filosófica e científica no Brasil. Quer dizer, já era uma visão pessimista. como é que a senhora definiria a década que está terminando agora no Brasil em relação a esses aspectos? Pior. No seguinte sentido, a capacidade de criação artística, de realização artística e cultural na sociedade brasileira é grande e de altíssima qualidade. o reconhecimento disso é mínimo, a possibilidade de fazer com que a maior parte da sociedade possa fruir dessa criação e dessa produção artística e cultural é mínima e o descaso com que isto é tratado tanto em termos dos organismos públicos quanto em termos da mídia em geral é impressionante. Então, a minha referência não mudou. Eu continuo achando que se trabalha culturalmente no Brasil de modo precário, com muita dificuldade, sem reconhecimento, sem poder expandir e fazer com que a maior parte da população possa usufruir do que é criado e o que é lastimável, porque são coisas de altíssima qualidade, inventivas, belas, inovadoras, contribuições reais para o pensamento, para o desenvolvimento das artes, para o desenvolvimento da política. e infelizmente eu não vejo que essa década tenha de alguma maneira sido melhor para os criadores do que antes. Isso não aconteceu fora do Brasil também? Quer dizer, não existe uma tendência internacional, globalizada, neoliberal, seja qual for a definição que se estabeleça de baixar a coisa e tornar rasteira? e submetê-la às regras imediatistas do mercado, o que significa consumo rápido, descartável, fugaz, efêmera, sem nenhuma pretensão a transformar seja o que há, seja o que pode ser feito e sem nenhuma pretensão para durar. Professora, quando foi que você fez uma sociedade tendente ao bom ou ao ótimo sem mercado? Se é que já se fez? Eu não sei de nenhuma sociedade tendente ao bom nem tendente ao ótimo. Eu, nesse ponto, sou muito espinozana. Sociedade é o que ela é. A sociedade é o que os campos de força, conflitos e lutas fazem de acordo com quem tem mais força e ao ter mais força tem mais... Isso não é Marx, em vez de espinosa? Isso é espinosa. Não é espinosa? Espinosa identifica o direito e o poder. Ele é o primeiro filósofo e, como filósofo, ele é o único a dizer que é uma ilusão você distinguir de um lado o poder como estratégia, tática, violência, negociação, enfim, tudo o que nós temos do poder e o direito como um conjunto de regras legais para a justiça. O direito e o poder são a mesma coisa. Tem direito quem tem poder. Então, espinosa vai dizer o meu direito vai até onde eu tiver o poder para exercê-lo. Isso significa coisas interessantes. Primeiro, eu não faço uma análise valorativa e normativa da sociedade. se ela é boa, se ela é má, se ela é justa, se ela é justa. Ela é. Ela é, segundo o jogo de forças e poderes que a constitui. Em segundo lugar... Então, não caminhamos sempre de algum modo para o bem, aquela coisa que o Guibão dizia que, de algum modo, melhoramos? Não, não necessariamente. Bom, eu acho que o mundo está aí para dizer que não, né? Professor, eu não queria perder. A história do Ministério da Cultura, do Marcum, a senhora foi secretária de Cultura e a gente está falando de uma senhora que acabou tocando um pouco em política cultural. O que a senhora acha do Vefor? Que é o Ministro da Cultura, era petista até 15 dias antes, um pouco antes da posse do Fernando Henrique e condecorou a CM e agora é o Ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso. Qual a opinião da senhora a respeito dele? Eu acho um desastre. Total. Absoluto. Sem perdão. Absurdo. Fim do mundo. Eu poderia ir não crescendo. Mas é a questão... Eu acho que Vefor poderia ter sido um excelente Ministro do Trabalho. porque este é um assunto que ele entende. Agora, eu acho uma tristeza a figura do Vefor como Ministro da Cultura. O que ele devia fazer, professora? Ele não devia ser Ministro da Cultura? O que o Estado deve fazer em prol da cultura? O Estado não é um pouco desajeitado para fomentar a cultura? O Estado é imprestável, mas a gente tem que torná-lo prestável para essas coisas. Então, se você entender que a cultura é um direito e que esse direito deve ser garantido e que, se você tiver o poder para garantir esse direito, ele é direito mesmo. Então, a parte que compete ao Estado é de aumentar a força daqueles que exigem o direito à cultura. você faz isso de formas variadas. Você faz isso através de fomento à produção cultural, você faz isso através da ampliação das maneiras de fruir os bens culturais, você faz isso através de um trabalho educativo, você faz isso através de bibliotecas, de cinema, de teatro, de publicação de livros, você faz isso através de programas comunitários, enfim, há mil e uma maneiras de fazer em que você não precisa ter a iniciativa. Mas onde está a força para isso? Eu retomo a pergunta do Vinícius, quando a gente pensa, por exemplo, a universidade, nós temos uma situação em que, de um lado, tem um projeto muito articulado e, de outro lado, uma desarticulação. Ou seja, você tem um projeto do governo e, de outro lado, uma desarticulação do nosso campo, vamos dizer assim. Não temos interlocutores para obrigar o governo a negociar no campo universitário com as consequências já levantadas aqui. quer dizer, a última discussão sobre a LDB, a adaptação à lei de diretrizes e bases, é simplesmente pisotear a autonomia universitária para começar a trazer outro tipo de leis, como, por exemplo, a lei Camata. Daqui a pouco, a lei Camata se aplica à universidade. Quer dizer, onde está a força de oposição capaz de produzir esse projeto alternativo? É que a oposição, primeira coisa, a oposição está desorganizada. então, tudo isso se torna hegemônico porque a oposição não exerce o seu direito-poder. Ela não exerce, ela não se organizou para isso. Ela está fragmentada, dispersa, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo e, sobretudo, ela está sem um referencial, Marcos. Então, o que acontece? O discurso governamental tem começo, meio e fim. O que? Vindo do Estado é uma obra de arte. Um discurso governamental que tem começo, meio e fim olha de tirar o chapéu. É inédito. É inédito. Então, como ele aparece estruturado e argumentado, ele aparece como sendo o dever ser, o poder ser, o dever ser e o que vai ser. E, essa oposição completamente dispersa e fragmentada é capaz também de pontualmente dizer isso não é bom, isso não é conveniente, mas responder a um projeto com um outro projeto e forçar nessa direção, a oposição não tem feito. Então, o que eu diria não é nem que se tem um Estado todo poderoso, um Estado onipotente. o que se tem é um Estado sem uma oposição organizada e contínua. Essa força de oposição, o Marcum levantou o fato de que há fenômenos mundiais. Um dos fenômenos mundiais observáveis é exatamente o declínio da política, que não passa mais a moldar a vida das pessoas, que não passa a ser um elemento decisivo, mas apenas um dentre vários elementos. Quer dizer, como pensar essa força de oposição, por exemplo, pensando no Partido dos Trabalhadores, em que havia sempre uma ligação entre cultura e política, entre haver uma ligação interna entre força política e movimento social, neste momento. Como pensar isso agora? Olha, eu diria o seguinte, eu não acredito de maneira nenhuma que a política se tornou apenas mais um setor entre outros, entre outros, em termos mundiais. Eu acredito que a política foi substituída pela economia. E a economia é entendida como finança e a finança como o jogo do mercado. Então, agora, isso não é casual. Isso não é casual na medida em que o que você tem nessa nova forma de acumulação do capital é a desarticulação de todas as formas de organização e de ação vinculadas à luta de classes e aos referenciais que a classe trabalhadora possuía, ela e os seus aliados. Então, você tem uma desarticulação de tudo isso e a perda desses referenciais. O que significa que esses que fazem a política como engenharia, é significativo que a política seja chamada de engenharia, portanto, uma técnica de ação e a identificam com a economia e, portanto, com a finança e o jogo do mercado, estão, por enquanto, agindo sem contraparte porque uma oposição verdadeira não se organizou novamente. Essa oposição não tinha que ser global também? É o seguinte, há muitas empresas, grandes empresas que são mais poderosas, mais ricas e têm muito mais força efetiva do que países inteiros. Isso é indiscutível. Numa situação como essa, em que muitas vezes um determinado produto é fabricado em 45 países com peças e a sede dessa matriz é num outro lugar e o dinheiro está numa ilha que a gente não sabe bem onde fica. A oposição a esse sistema não teria que ser uma oposição global? Quer dizer, que o Nisse ia chamar aquela velha história dos trabalhadores do mundo todo, Nivos? Não, eu acho que não há dúvida, Marco, e tem mais. Se você pensar que quem governa o planeta são dois organismos privados, o Banco Mundial e o FMI, você entende a colocação do Marcos de que a política dançou. Porque você, nos países democráticos ou não democráticos, isso não vem ao caso, países não têm eleição, vamos facilitar, elegem-se os governantes, elegem-se o poder executivo, o poder legislativo, tem constituição, tem isso, tem aquilo, e o Estado é supostamente o gestor de fundos públicos, só que eles estão, os Estados estão todos subordinados a organismos privados. Quem de nós elegeu o dirigente do Banco Mundial? Quem de nós elegeu os dirigentes do FMI? Então, você tem organismos privados dirigindo a esfera pública de todos os países. Então, eu penso que, sem dúvida nenhuma, é uma oposição em termos globais e o primeiro movimento deve ser o de oposição ao FMI, ao Banco Mundial, isto é, oposição política à gestão das repúblicas por organismos privados. Professor, e quando esse FMI entra claramente em conflito com algumas elites locais gorilas, como já aconteceu? Tem menor importância. Não tem importância? Tem a menor importância. Tem a menor importância. Ou, essas elites locais ganham no curto prazo e perdem no longo prazo, ou, elas arregam rapidamente também. O mercado consumidor em expansão não tem muito mais poder do que a FMI ou o Banco Mundial? Eu não creio que haja um mercado consumidor em expansão. Eu acho que há uma concentração de riqueza e dos consumidores. Na minha cabeça, expansão de um mercado de consumo significaria aquilo que significava antigamente o capitalismo. Você insere mais gente no mercado da força de trabalho e você insere mais gente no mercado do consumo. Ora, nós temos um movimento contrário. Então, eu diria que... O fato de ele ser contrário eventualmente no Brasil, mas não ser nos Estados Unidos e em escala global não... Ah, não. Em termos mundiais, em termos mundiais, você tem em todos os países o grande bolsão da riqueza, você tem o Morumbi e os jardins em Nova York, em Londres, em São Francisco, em Paris, nas grandes cidades, mundo afora, e depois você tem Bangladesh, Burundi, Kosovo, Luanda, no mesmo país. ali ao lado. Só um segundinho. Eu me lembro quando eu fui dar um curso em Stanford, que um aluno meu me convidou para ir conhecer o Burundi Brasil de São Francisco. E era. Então, a grande partição não é entre países ricos e países pobres, nem entre países desenvolvidos e países emergentes. Primeiro que não há países emergentes. Uma balela de países emergentes. O que há é, no interior de cada país, os ricos e a miséria. É isso que há. Então, eu tenho dificuldade em imaginar em expansão. Talvez a esquerda não esteja tão desnorteada porque ela não esteja fazendo uma análise tão ampla. Quer dizer, o sinal trocado da análise do pessoal que está no governo Fernando Henrique de hoje, por exemplo. Olha, o que está dado é o que há para a gente trabalhar, vamos nos integrar passivamente. A esquerda diz, nós temos que romper e fica essas duas contraposições muito absolutas. Agora, uma antiga lição do próprio Fernando Henrique diz, olha, a integração não é sempre, não é integração com a economia internacional, não é imediata que existem maneiras de você fazer isso, existe a própria política interna de cada país determina o modo como se integra. Quer dizer, se você fizer uma análise um pouco mais mediatizada e ver as possibilidades de você fazer uma integração com a economia global, será que você não pode encontrar algum caminho pelo menos intermediário? Se você fica nas duas, na contraposição absoluta, você fica imobilizado de fato. E é o que parece que acontece com uma parte da oposição hoje. Não, o que eu penso é o seguinte, é que há um equívoco, né, e que o equívoco é considerar a integração com mediação, sem mediação, no curto prazo, a longo prazo, emergente, desemergente, afundando, desafundando, em termos, em que a definição disso é dada pelo jogo do mercado e pela economia, não é dada pela política. Não tem modo, não tem... Hoje, nenhum. Cuba. Nem Cuba. Coitada de Cuba. Mas, professora, se o mundo... Qual seria a força de oposição, Marilena? Como se organizaria essa nova força de oposição? Porque os partidos estão burocratizados, os sindicatos estão burocratizados, como pensar por onde vem? Eu não sei, eu não sei, porque... Os sindicatos são aliados da Ford, hoje em dia. Não, eu não sei, eu não sei, porque eu penso, veja, se você tomasse o Brasil dos anos 50 e 60, você imaginaria que uma oposição de esquerda só poderia vir do Partido Comunista e dos grupos trotskistas e coisas desse tipo. Você tenderia a não considerar que isso viria através de uma auto-organização da classe trabalhadora, que viria através de movimentos sociais, que viria através de sindicatos, que viria através de partidos novos e que viria através de uma coisa que antes dos anos 60 ninguém pensaria, que seriam movimentos sociais que não estavam diretamente ligados, enquanto tais, a luta de classes explícita, o movimento das mulheres, o movimento dos homossexuais, o movimento dos negros. É claro que a luta de classes passa, sobretudo na dos negros, ela está articulada ali. Você não imaginaria isso. Então, eu acho que do mesmo modo que você tem a marca das sociedades políticas ocidentais, é a invenção política. Mas é extra-institucional. Não, não institucional. E essa invenção, essa invenção, ela se faz no interior, no caso do mundo moderno, ela se faz no interior da luta de classes, ela se faz no interior do conflito e da contradição. Então, eu não acho, não vejo por que nós teríamos que imaginar que a única maneira de fazer oposição deveria ser através das formas que nós já conhecemos. Por que não? Elas e coisas novas que vêm. Como é o caso do movimento dos desempregados na Europa. É uma coisa seríssima o movimento dos desempregados na Europa. Mas o último grande movimento de massas que provocou transformações não foi justamente aquele que resultou na queda do Muro de Berlim? Não. O Muro de Berlim não caiu por um movimento de massa. O Muro de Berlim caiu porque Gorbachev decidiu pela perestroika. Quer dizer, foi um recuo, na sua visão, foi um recuo do governo soviético que fez com que... Não, foi um desastre da economia soviética que forçou Gorbachev a fazer os tratos que ele fez. Professor, eu queria entrar de cabeça uma questãozinha prática da luta de paz, no meu entendimento, que me diz respeito que eu estudei lá, diz respeito a senhora porque dá aula lá. Eu começo com uma pequena provocaçãozinha. se a USP cobrasse por estacionamento de carros do ano, só os carros do ano, talvez ela conseguisse como estacionamento já uma bela renda mensal. É um fato evidente que boa parte dos alunos que estudam na USP, não me atreveria a dizer a porcentagem porque desconhece, mas uma boa parte dos alunos da USP a se considerar os chamados sinais exteriores de riqueza tem condições de pagar a universidade e há certamente uma parte que não teria condições. Não lhe parece que se a universidade embora pública continuando pública passasse a cobrar com base em mecanismos de renda etc. dos alunos que tem condições de pagar pelo curso para financiar pesquisa e bolsa daqueles que não podem pagar e daqueles que estudarem de graça a USP cobrar por exemplo uma espécie de trabalho comunitário sei lá de seis meses ou de um ano convertendo aí entre universidades estaduais e federais certamente mais de milhão de estudantes em agentes comunitários que possam prestar serviço à comunidade dentários médicos ensino de primeiro segundo grau etc. Não lhe parece que se estaria mexendo numa das formas mais escandalosas de apropriação de renda que existe no Brasil que é a chamada elite estudar de graça enquanto o povo paga para estudar? Então vamos lá. Primeiro esse trabalho de extensão e esse trabalho comunitário não precisa estar vinculado à ideia de uma universidade paga e a prova disso é o que a universidade de Brasília desde que o Cristóvão foi reitor fez e faz então você tem uma universidade pública que faz esse trabalho comunitário como você está dizendo então não há nenhuma eu morei em Brasília que já era uma escala tão evidente mas agora eu quero colocar outra questão eu queria te fazer uma outra proposta vamos lá a minha proposta é a seguinte vamos refazer o primeiro grau vamos refazer o segundo grau das escolas públicas e refeita a qualidade do ensino a qualidade de infraestrutura das escolas na qualidade salarial de professores e funcionários nós chegamos a um patamar fazemos os exames vestibulares de outro tipo que não é esse e aí se mesmo com uma escola pública de primeiro e de segundo grau verdadeira forte boa aquela que eu cursei ainda assim forem os alunos da alta burguesia dos colégios particulares que tiverem as vagas eu digo vamos fazer essa escola mas quanto tempo na semana enquanto isso não for feito enquanto isso não for feito eu não posso dizer que o problema da universidade vai ser resolvido dessa maneira porque com isso eu não resolvo o verdadeiro problema mas eu não quero resolver o problema da universidade porque é que os alunos mais pobres não chegam à universidade mas eu não quero resolver o problema da universidade mas é resolver o problema da população também é uma forma emergencial entendo eu estou de olho eu estou falando isso pensando que quando a senhora diz que a esquerda tem que se livrar da herança stalinista tem que se livrar da herança da social democracia enfim me parece que ela tem a falta de uma herança histórica mais determinada ela tem que buscar caminhos alternativos me parece que esse seria um bom caminho alternativo enquanto de algum modo construiríamos essa outra alternativa que me parece que é a correta agora quanto tempo vamos demorar mas não você conhece o Brasil você conhece o Brasil isto vai ser considerado a solução se você põe a escola a universidade a USP como uma escola paga mas a senhora reconhece que é um mecanismo de apropriação de renda mas não há dúvida mas como é que você quer então vamos corrigir escuta você tem um país o que é o Brasil primeiro ele é uma sociedade estruturalmente autoritária ela é hierárquica desigual e violenta com a concentração de renda como nunca se viu no planeta e com uma miséria igual a dos países do quarto mundo isso é o Brasil então sociedade autoritária hierárquica antidemocrática reacionária violenta com enorme concentração da renda nenhuma distribuição salário mínimo é essa brincadeira que subiu 7 reais isso é a sociedade brasileira então você espera que esta sociedade seja capaz de iniciar o trabalho de desconcentração da renda e de divisão social da riqueza com a universidade paga pelo amor de Deus não é a universidade paga não é a universidade paga como ponto de chegada mas me parece que seria uma alternativa inclusive para fazer como que o serviço da universidade chegasse a população porque hoje não chega mas não chega porque ela é gratuita não é por isso que ela não não chega porque não se cobra a responsabilidade de ninguém que se forma lá com o dinheiro da população sim não não é isso não é isso o que se forma lá é gente que atende a sociedade sim que parte da sociedade as grandes empresas o mercado é gente formada de primeira linha para o mercado então a sociedade está muito bem servida se você considerar uma sociedade dividida em classes a classe dominante brasileira está muito bem servida pela USO vamos fazer as estudantes servir a população eu também concordo professora Marilena tem várias perguntas aqui de telespectadores mencionando o descaso em relação às disciplinas de ciências humanas ao desinteresse que essa área está sendo analisada e também sobre a proposta de retornar ao ensino fundamental a obrigatoriedade da filosofia nas escolas públicas porque se eu não estou enganado hoje em dia não é mais obrigatório embora haja escolas particulares que estão fazendo isso mas eu vou resumir aqui as perguntas a de Carlos Euni que é estudante de filosofia da Universidade Estadual do Ceará e acho que introduz aí a gente nesse universo do Spinoza ele pergunta o seguinte Marilena Chauê a todo momento escuta a pergunta por que estudas filosofia? queria entender falta-nos uma cadeira de marketing no curso de filosofia ou o que estamos produzindo não ecoa de forma eficiente aos outros ouvidos? Bom não, Deus nos livre Deus nos livre da necessidade do marketing para filosofia você sabe uma das frases mais comumente ouvidas e ela é antiga é a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual né a ideia de que a filosofia é perfeitamente inútil e há uma coisa interessante ninguém pergunta por que você estuda matemática por que você estuda geografia por que você estuda história por que você estuda engenharia medicina para as pessoas tudo isso é evidente no caso da filosofia é claro que vem a pergunta por que você estuda filosofia porque há uma de um lado porque há uma imagem da filosofia e do outro lado porque corresponde a alguma coisa a imagem é a de que o filósofo é aquele que olha para as nuvens e vai andando tropeça no pedregulho porque ele não consegue olhar para o chão cai e fica sempre flutuando né que é a expressão toda vez que você tem alguém muito distraído né muito ensimesmado filósofo então há essa imagem né da solidão de algo que serve apenas para você e há o fato de que efetivamente a filosofia não resulta em produtos visíveis o produto visível da filosofia é aula livro conferência né então é qual é o produto da filosofia é a fala e a escrita né e o que aparece no mundo operacional e da eficácia como é o nosso muito pouco né mas por que a gente faz filosofia eu penso que a gente faz filosofia a partir do instante em que tudo aquilo que na vida cotidiana parece evidente deixa de ser evidente né vou dar um um exemplo só né inspirado em Merleau-Ponty então eu posso perguntar para alguém que dia é hoje que hora são né e achar que é normal que haja dia hora dia mês e ano ontem hoje amanhã tem hoje amanhã o passado e o presente e o futuro essas coisas se tornam menos evidentes se eu disser mas por que que tem isso aí eu digo porque há o tempo e aí eu pergunto mas o que é o tempo né então cada vez que nós passamos dessas evidências costumeiras do nosso cotidiano né e perguntamos sobre aquilo sobre o que se baseia a nossa crença cotidiana a gente começa a fazer filosofia é assim com a pessoa que diz olha não sai na rua porque está chuviscando e você toma um banho quente e você vai se resfriar e se eu perguntar bom mas o que é que uma coisa tem a ver com outra e se é bom tem uma relação de causa e efeito eu posso perguntar bom existe causalidade e o que é a causalidade e por aí vai então quando a filosofia pergunta sobre o sentido daquilo que no nosso cotidiano é evidente sem ser quando ela pergunta pelo sentido das coisas quando ela interroga a nossa experiência quando ela pergunta sobre o sentido da produção cultural da história da política da liberdade né professor você está fazendo filosofia Marilena é fazer uma pergunta para você é qual foi mesmo o filósofo alemão que disse que todos os filósofos tinham duas filosofias a sua própria e a de Spinoza Bergson ah Bergson é o filósofo alemão em questão todo mundo tem portanto duas filosofias a sua própria e a de Spinoza você por acaso tem uma só filosofia portanto ou não eu tenho uma só só tem uma não mas é que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre o seu livro justamente que acaba de sair que é um livro monumental eu já disse isso várias vezes não só não só pelo seu volume né quer dizer você mesmo apontou o que me parece ser um dos grandes dos grandes acertos do seu livro é de fazer combinar-se de maneira harmoniosa duas perspectivas metódicas que normalmente são rivais da análise estrutural e da análise histórica isto é de fato é uma proeza historiográfica mas é uma proeza também filosófica então a minha pergunta é como é que como é que está a relação entre a sua filosofia que é espinozista com a filosofia que é espinozana com a filosofia do espinoza que é espinozista isso é por que porque eu digo o seu trabalho é um trabalho que entre outras coisas é um trabalho de filologia mas por outro lado você estudando o espinoza explicando o pensamento de espinoza no seu tempo não pelo que o precede nem pelo que vem depois você devolve a obra do Bento espinoza uma atualidade que é surpreendente você não é a única são vários os autores filósofos contemporâneos que retomam cada um a sua maneira a filosofia do espinoza e o introduzem dentro do debate contemporâneo você mesmo faz uma historiografia você faz uma arqueologia de todas as leituras do espinoza você se aponta tem a leitura Brigade de Rossi tem a leitura neoliberal etc o fato é que por alguma característica do espinoza ele se impõe como Bergson reconhecia como uma espécie de filosofia espontânea de todos os filósofos então o seu livro é de filosofia é de história da filosofia e é de filosofia ao mesmo tempo nos restitui na extrema ponta da filosofia qual é a relação entre esse seu trabalho e o seu trabalho e o trabalho desses colegas franceses franceses italianos com os quais você rivaliza cujos trabalhos você elenca classifica e mostra em que eles se você desse uma espécie de retrato diferencial do seu trabalho o que faz a especificidade a originalidade do seu espinoza no contraponto aos demais espinozas que estão no mercado quer dizer do negre do deleuze materon etc eu acho que isso seria uma maneira de você apresentar o traço mais geral do seu livro não? olha eu acho que o meu livro se inscreve nessa nessa corrente de estudos do pensamento de espinoza que se desenvolvem na Europa e nos Estados Unidos dos anos 60 em diante essa corrente tem uma peculiaridade embora aqui e ali haja uma apropriação cristã de espinoza o que é muito difícil muito complicado espinoza é um filósofo que é lido trabalhado interpretado pela esquerda ele é visto como subversivo revolucionário radical e portanto o vínculo espontâneo que se estabelece é da esquerda com ele agora eu diria que os dois pontos diferenciais que me diferenciam dos meus colegas estrangeiros na interpretação de espinoza são os seguintes e são só dois o primeiro é essa articulação entre história e filosofia a ideia de que há um campo de forças de pensamento contemporâneo espinosa que é a experiência do seu tempo há no nosso tempo um campo de forças de pensamento que é a nossa experiência e são o ponto e o contraponto dessas duas experiências que constituem a minha leitura e portanto a história e a política estão lá muito presentes mas o segundo é o fato de que há uma tendência por parte dos intérpretes ou de considerar que há certas ideias que espinoza nunca desenvolveu e que ou são um implícito ou uma dificuldade da sua obra como por exemplo a ideia de que existem indivíduos singulares ou que consideram que para dar conta da obra toda de espinosa há algum algumas ideias dele que vem da tradição da tradição judaica da tradição renascentista que são desnecessárias e podem ser deixadas de lado e eu não faço isso por um lado eu acho que não há ideias implícitas em espinosa acho que elas estão demonstradas a de indivíduo é uma delas e não acho que seja preciso abrir mão de nenhuma ideia de espinosa para que o pensamento de espinosa seja coerente e atual agora sem dúvida nenhuma eu sou devedora de toda essa interpretação contemporânea com a qual eu polemizo professora sempre de força Marilena há quase 30 anos você vem desenvolvendo esse trabalho sobre espinosa espinosa foi objeto da sua tese de doutorado foi objeto da sua tese de livre docência e agora espinosa é objeto desse trabalho monumental a nervura do real que chega até nós e eu estava me lembrando portanto há uma continuidade de espinosa na sua vida mas eu estava me lembrando de uma entrevista que você deu a folha de são paulo em 82 em que você declarava que você tinha a impressão de que a sua vida na verdade eram sucessivas experiências de ruptura em todos os níveis como se as coisas que acontecessem a você acontecessem por acaso sem nenhuma deliberação da sua parte bem ainda que você tenha rompido de lá pra cá com essa visão da sua própria existência eu gostaria de saber quem é hoje Marilena Chaui olha primeiro de tudo Marilena Chaui entra na meia-idade o que eu acho uma maravilha eu acho que há um descanso um repouso um sossego uma paz interior muito grande depois eu acho que algumas decisões importantes e pelas quais eu sou absolutamente responsável como causa adequada para usar a linguagem de Spinoza estão perfeitamente assumidas e consolidadas eu sei com clareza qual é o meu lugar eu sei que o meu lugar é na universidade que o meu lugar é na filosofia que o meu lugar é na escrita que o meu lugar é no debate político e sei onde não é o meu lugar e sei isso com felicidade e com tranquilidade agora eu diria que como professora eu irei até até compulsória até o fim dos meus dias porque é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer agora com relação a a investigação a pesquisa e a escrita ao concluir o segundo volume sobre Spinoza há duas coisas que eu pretendo fazer de um lado eu pretendo retomar Merleau-Pontim eu estou convencida de que num olho eu tenho uma lente Merleau-Pontiana no outro olho eu tenho uma lente Spinozana e é essa sinergia que me faz pensar né e eu quero estudar o Brasil eu quero estudar o Brasil esse ponto eu gostaria de ver talvez ao estudar o Brasil fazer parte de uma nova oposição que está a casa antes da gente cair no Brasil mais uma vez há várias perguntas aqui se ocorre não a gente não vai cair no monte de Deus eu acho que se você quiser fazer uma pergunta para o Brasil tem tudo sobre o Brasil não, não é que cair no Brasil parece que é uma tragédia antes que a gente tenha que voltar para o Brasil de novo a gente está falando de filosofia o complicado é que há inúmeras perguntas de telespectadores que abordam algumas abordam questões brasileiras que já foram abordadas e outras temas que nós não passamos por eles como por exemplo o tema da religião e de Deus então Eliane Ganotti de Araraquara Neres Aureliano de São Paulo na capital Reinaldo de Andrade aqui da capital Ronaldo Fonseca que manda pergunta pela internet Alice Bueno dos Santos de São José do Rio Preto todos perguntam qual é a sua visão da religião da filosofia alguns mencionam inclusive a filosofia espírita e qual a solução que a senhora encontrou para a questão de Deus bom então eu vou colocar a partir de Spinoza porque eu concordo com ele aprendi a pensar e a ver isto com ele então Spinoza faz e eu acompanhando Spinoza faço uma clara diferença estabelece uma clara diferença entre o campo religioso da fé e o campo filosófico do trabalho do pensamento e da razão ou seja o campo da fé é o campo onde as verdades são reveladas as regras de conduta são reveladas e o que se espera é que você tenha fé que você creia que você aceite e que você cumpra aquilo na esperança de salvação em contrapartida o campo da filosofia é o campo do trabalho da razão e portanto é o campo da descoberta da verdade e não da recepção da verdade é o campo do questionamento de valores normas regras estabelecidos e não do seu cumprimento e é uma outra concepção de felicidade e salvação como obra individual de cada um de nós enquanto um ser ético então eu diria que no campo da fé a senhora tem alguma fé a senhora acredita em Deus não, não eu conheço Deus eu não acredito nele acreditar em Deus é esperar que ele se revele através dos textos sagrados conhecê-lo é exercer o trabalho do pensamento na direção de conhecer a estrutura do universo e o modo de realização do universo professora quando a senhora ia voltando ao Brasil a senhora ia dizendo assim e quero participar da elaboração do pensamento da oposição algo mais ou menos assim mais cedo a senhora dizia olha houve uma desarticulação na referência da luta de classes a senhora acha que para reelaborar ou participar da elaboração do pensamento da oposição no Brasil um pensamento amplo e não só pontual como a senhora mencionava antes seria o caso de provar que ainda existe luta de classes e no momento em que sindicatos e entidades patronais trabalham em estreita colaboração temos que voltar ao conceito de alienação de luta de classes não sei não sei de luta de classes sem dúvida nenhuma enquanto houver capital tem luta de classes são inseparáveis o que varia o modo como essa luta se constitui como ela se apresenta e como ela se oculta então não há como estar no capitalismo sem luta de classes e portanto eu acho que uma das coisas que cabe fazer é saber o que são as classes no capitalismo contemporâneo e como se dá a luta se os conceitos antigos que nós tínhamos servem certamente não certamente não então aqui eu acho que se trata de recuperar uma coisa importantíssima da qual Marx e os Marxistas nunca abriram a mão de que se trata uma análise de esquerda é uma análise do presente é uma análise material uma compreensão material das condições do presente e portanto você tem que encontrar onde é que está a contradição qual é e onde está a grande contradição ainda existe mais valia onde é que ela está onde é que ela está em que o Espinoza ilumina a discussão do Marxismo desculpe esse projeto sobre o Brasil eu queria retomar porque ficou muito claro desde o início do programa nós ouvimos fechou-se um ciclo com minha passagem pela Secretaria da Cultura fecha-se um ciclo com a publicação do Espinoza e agora nós temos projetos futuros quer dizer nós temos uma figura de militante intelectual muito mais do que uma intelectual em que você tem a tarefa da filósofa porque além das três tarefas ainda é mulher então tem mais tarefas na divisão da sociedade brasileira tem que formar novos filósofos novos estudiosos de filosofia tem que participar junto com outros colegas das ciências humanas de uma interpretação do Brasil e tem que militar politicamente as condições para que esse modelo de intelectual que é representado pela Marina Chaui estão dadas é possível reproduzir esse tipo de intelectual nós temos condições para isso hoje e a filosofia vai ocupar esse papel ela tem condições de continuar a ocupar esse papel vamos produzir novas Marina Chaui não eu espero que não para para o bem de todos agora como estilo de trabalho eu penso que sim eu penso que sim e nós temos colegas fazendo isto sem a menor dúvida eu acho que as condições estão dadas e que as condições exigem que que a gente faça o trabalho do intelectual militante mesmo com a universidade em risco de crise sistêmica como se diz aí e mesmo com toda essa herança da ditadura da ditadura militar que destruiu todas essas experiências interdisciplinares que procuravam entender o Brasil eu acho mas eu acho que é por isso eu acho que não é apesar disso ou mesmo assim Marcos eu acho que é por causa disso que é preciso a minha tendência é achar que as condições dadas exigem esse tipo de ação então não é que ela é possível porque estão dadas condições para isto mas ela é necessária porque as condições existentes são de catástrofe e é preciso agir pelo novo otimismo da vontade não é agir para resgatar é agir para que algo novo apareça professor aliás como um exemplo desse tipo de trabalho coletivo que parece se impor você poderia dar o exemplo desse livro que vocês acabaram de lançar na semana passada sobre o título é a democracia como é que é o sentido da democracia o sentido da democracia com colaboração sua do Paulo Arantes do Chico de Oliveira e de outros trata-se uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo eu acho que seria bom se você falasse sem dúvida eu menciono como trabalhos que vão nessa direção o núcleo de estudos do direito da cidadania na USP eu menciono nessa direção o grupo à volta da revista Praga e da publicação de uma coleção chamada Zero à esquerda e eu coloco também um centro do qual os três colegas aqui fazem parte que nós esperamos que vá que seja bem sucedido e que é um centro de estudos sobre a racionalidade contemporânea e que é o presente como ação a propósito disso e até aproveitando aí a circunstância de que as duas revistas que a senhora mencionou tem nomes que tem um certo caráter de humor e de ironia que muitas vezes a esquerda perdeu como é o caso de Zero à esquerda se é que eu entendi bem a revista Praga anuar aí de pergunta daqui de São Paulo se a senhora acha que o marxismo ainda é um guia para a ação prática e teórica e eu acrescento um dado que é de uma entrevista que a senhora deu também há bastante tempo a senhora falava que queria instituir na Secretaria da Cultura a a modalidade do chefe Guarani então eu queria entender se esse chefe Guarani que a senhora disse explicar um pouquinho isso porque é muito interessante a explicação tem alguma coisa a ver com o marxismo não não é o seguinte eu vou ao marx daqui a pouquinho vou ao marxismo daqui a pouquinho deixa eu explicar o chefe primeiro nos índios vamos aos índios há um antropólogo extraordinário morto que morreu muito jovem chamado Pierre Clastre que escreveu ele fez pesquisas etnográficas com os índios Guarani escreveu sobre eles escreveu um livro extraordinário chamado A Sociedade Contra o Estado em que ele procura mostrar que sempre que se estudam os índios é dito que os índios não tem Estado não tem mercado não tem escrita não tem isso não tem aquilo e o que ele procurou mostrar através do estudo antropológico é que os índios são contra mas que eles não tem eles são contra o Estado eles são contra o mercado eles tem uma outra maneira de se organizar bom e tem a figura do chefe Guarani então para garantir que o Estado não nasça para garantir portanto que não surja um poder separado da sociedade e que de cima e de fora governe a sociedade o que é que os índios Guarani instituíram? eles instituíram um tipo de chefia que tem que opera da seguinte maneira então o chefe tem uma obrigação todos os dias ao cair da tarde ele vai no alto no ponto mais alto da aldeia e de lá ele faz um discurso na primeira pessoa do singular eu sou formidável eu sou maravilhoso eu sei tudo eu ganho todas as guerras grande caçador grande caçador a condição é que ninguém escute então a tribo continua nos seus afazeres cada um fazendo o que tem que fazer e o chefe está lá ele fala fala se auto elogia ele é o máximo ninguém escuta ninguém presta atenção ou seja a sociedade admite que há um chefe mas ele é aquele que fala né mas o chefe tem mais uma função o chefe tem que trabalhar bastante de caçar muito pescar muito ter muitas mulheres para fazer muito artesanato porque ele tem que dar presentes para a tribo então ele presenteia a tribo sem cessar né porque ele tem que retribuir para a tribo o fato dele ser chefe então ele deve a tribo a condição de chefia e a chefia é não ser ouvido então quando eu dizia que eu queria ser chefe Guarani era nesse sentido né e aí respondendo em que Spinoza adianta o poder é imanente a própria sociedade e você deve lutar e acho que essa é uma boa direção para pensar uma nova oposição você deve lutar para que desse poder social não se destaquem poderes transcendentes que dominem de fora a própria sociedade né e não tem importância que haja uma alguém em quem se encarne o poder separado desde que ele seja um chefe Guarani sob a condição de que ninguém o escute né nessa 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 fórmula Guarani aonde que entra o tal do marxismo bom então agora é outra coisa outra coisa então lembremos Fernando Henrique não parece um chefe Guarani não não ele não é um chefe Guarani estou dizendo que ele tenha muitos presentes a dar ele não é ele não é ele não é um chefe Guarani porque a instituição na qual ele se encontra não permite a ele ser um chefe Guarani na medida em que o Estado é um poder destacado e separado da sociedade civil né então mesmo que ele quisesse ser um chefe Guarani não podia porque a instituição na qual ele está não permite essa chefia né bom então uma das coisas mais importantes que eu acho que há no pensamento marxista é a ideia de que o Estado separado ele existe porque há luta de classes e a forma da classe dominante exercer o controle total sobre a classe dominada tanto assim que que Marx qual era a utopia emancipatória né que haveria um instante em que o capitalismo seria superado não haveria classes não haveria luta de classes não seria necessário o Estado e haveria um momento em que seria preciso desmanchar o Estado e quem desmancharia isso seria o proletariado com a sua ditadura né ora essa ideia de 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 abolir o Estado reencontra a ideia Guarani de não deixar o Estado surgir né então você tem lá no início uma sociedade que se organiza para que o poder estatal não se constitua e uma outra que teve como utopia emancipatória que chegado ao fim ela aboliria o Estado e nós estamos bem no meio do caminho nós estamos no meio do caminho agora é claro que Marx tal e qual não é possível e ele próprio sairia do túmulo e viria aqui e dizer não é possível uma coisa dessa né mas a partir do marxismo sim sem dúvida professora nosso tempo acabou mas eu queria deixar uma última provocação aqui se é que esse programa permite provocação eu às vezes acho que é melhor não tê-las o que que é qual é a nervura do real bom Spinoza explica que existe no universo uma única substância essa substância única ela é uma complexidade infinita ela é constituída de qualidades infinitas que são ações que produzem todas as coisas na tradição filosófica e na tradição religiosa uma substância infinita é Deus Spinoza diz é Deus só que na tradição filosófica e na tradição religiosa Deus como Estado é transcendente isto é ele está fora separado do universo que ele criou ou que ele contempla na filosofia antiga ele contemplava na filosofia judaico-cristã ele cria esse mundo por um ato contingente da sua vontade mas ele está fora e separado então ele governa o mundo ele se revela ele pune ele é monarca ele é juiz mas ele está fora o Deus de Spinoza está dentro ele é imanente ao universo cada um de nós e todas as coisas são expressões particulares expressões singulares expressões individuais dessa única substância infinita ela age produzindo tudo isso sem se separar dos seus efeitos ela é uma causa imanente essa causa imanente que garante a existência de cada um dos seres singulares e as articulações e a unidade de todos eles na natureza e que forma a unidade complexa do universo essa causalidade imanente é a nervura que prende todas as partes da realidade então a causalidade imanente de Deus isto é um Deus que produz sem se separar das coisas por ele produzidas é a nervura da realidade muito obrigado pela sua entrevista obrigado aos nossos entrevistadores a você que está em casa e Roda Viva volta na próxima segunda-feira sempre às dez e meia da noite uma boa noite uma boa semana e até lá